Não na cidade. Eu preciso de mais tempo. Eu preciso de mais tempo. Eu preciso de mais tempo. Não estou pronto ainda. Não estou pronto. Não estou pronto. Não estou pronto ainda. Não estou pronto ainda. Não estou pronto. 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 Não estou. Não estou pronto. Não estou. Não estou. Não estou pronto. Não estou. Não estou. Não está. Não está. Não estou. Não estou. Não está. Não estou pronto. Não está. 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 Estou pronto. ainda. não está. está. não está. não está. não está. estou pronto. ainda. não está. não está. 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 não está. não está. não está. 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 está.